TSE unificado, um silêncio que incomoda. Vamos falar um pouco do que não vem acontecendo e será que é um sinal que o concurso pode não sair? E também, quais são os efeitos agora em termos de prova do técnico-judiciário de nível superior? Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e preocupado com essa prova do TSE unificado. Sobretudo com a inércia, o silêncio da administração, você não escuta uma notícia sobre isso. E eu tenho muito medo, eu tenho muito medo que o gato tenha subido no telhado. Muita gente vem comentando aqui, colocando, pô, será que vai atrasar esse concurso? Claro, nós não temos nada oficial apontando o atraso nesse concurso. Não temos nada oficial, é importante que a gente pontue isso e ressalte isso. Porém, vamos aos fatos. Nós temos um grupo de trabalho sobre esse concurso. Esse grupo de trabalho não se confunde com uma comissão de concurso, ou seja, nós não temos ninguém ainda tocando o concurso. Outro ponto que nós temos aqui. Se você for analisar, há uma reunião dos desembargadores dos tribunais. Nessas reuniões são compartilhadas preocupações dos desembargadores, dos presidentes dos tribunais, o COPTREL. E nessas reuniões eles trazem ali vários pontos. E uma das últimas reuniões, que foi em maio, ou seja, mais ou menos um mês, você vai ver esse tipo de preocupação aqui. Reiterar a solicitação já encaminhada para o meio da carta de São Luís. São Luís foi em fevereiro, foi uma outra reunião. Ao TSE, acerca do cronograma do concurso público, por se tratar de tema sensível e de grande relevância para a justiça eleitoral. Ou seja, o que significa isso? Que os bambambam, os presidentes dos tribunais, os desembargadores, já estavam pressionando desde fevereiro por um cronograma do concurso. E aqui não é nem o edital, é o cronograma. O que vai acontecer, quais são os passos. E desde fevereiro, passando por maio, nós não temos um cronograma. O que nós tivemos nessa reunião, falar que o certame seria em novembro, mas você não consegue entender se quem falou isso falou da prova ou do edital. Falavam do edital em novembro, mas se o edital em novembro, nós teríamos que ter algumas coisas já consolidadas. Nós não temos sequer a banca, nós não temos sequer quais são os TREs que participarão efetivamente. Então, é muita coisa que não foi colocada. Guilherme, você acredita que ainda há possibilidade? Acredito, porque eu já vi concursos como o da PF e da PRF saírem muito rápido, muito rápido mesmo. Mas, mesmo assim, eu começo a achar difícil porque a gente não está falando de um concurso de um órgão só. Como, por exemplo, da PRF, que apesar de ter muita gente, apesar de ser em todo o Brasil, é um órgão só, é uma tabela só. Nós estamos falando de concursos envolvendo vários tribunais, mais de 20 tribunais. E será que com tantos interesses, veja, esses tribunais, eles têm uma administração que cada um tem sua administração. Não é todo mundo se juntando e fazendo um concurso só. Eles se juntando e cada um vai ter seu resultado próprio, entendeu? É isso que eu quero passar para vocês. E isso torna o concurso mais complexo. Então, eu estou com medo que esse concurso seja prorrogado. Mas, se for prorrogado, também não acredito que nós estamos falando em 2025. Talvez esse concurso aconteça nos primeiros meses de 2024. Janeiro, fevereiro, março. Só isso, só isso. Isso não muda nada para você. Só a tua ideia de encontrar o edital o quanto antes para você entender o que, de fato, você precisa estudar. E falando nisso, falando que, de fato, você precisa estudar, eu quero trazer aqui um assunto que eu não vi nenhum canal discutindo. Mas, antes, deixa a tua curtida e considera ser membro desse canal. Nós temos aqui um grupo de membros que é sensacional. A gente faz reuniões mensais com os membros. Então, essa semana a gente vai fazer uma reunião que eu vou dar aula de ato administrativo, mas uma aula-estudo. Coisa diferente que eu não tenho no mercado, focado em fazer questões, focado em você aprender efetivamente. Nós temos reuniões sobre metodologia, sobre como estudar melhor. É bem interessante. E o valor é menos que um hambúrguer por mês. Você tem grupo de WhatsApp do teu concurso. Se você é da área policial, você tem área policial. De outras áreas, você tem grupo de WhatsApp. E é muito legal. Eu sugiro que você, pelo menos, dê uma olhada aí. Então, vamos lá. Para vocês que não sabem, teve toda aquela treta do técnico de nível superior ao nível médio. Teve uma lei que instituiu que o técnico seja de nível superior. Há uma série de discussões sobre essa lei. Se realmente ela é constitucional ou não. Há quem defenda ambos os lados. E uma das ações que tinham sido impetradas, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela foi extinta. Só que extinta sem julgamento de mérito. Isso quer dizer o seguinte. Ainda pode ser julgado o mérito. Porém, não creio que há tempo hábil para isso, para o novo concurso. Porque o tempo para que isso demore para ser analisado, eu acho que não dá tempo para o novo concurso. Mesmo considerando em março. Mesmo considerando em março. Então, eu acho que o fato é que nós temos técnico de judiciário de nível superior. É isso. E quais serão as consequências disso para o concurso? Eu acredito que talvez algumas coisas possam entrar. Porque, vamos pensar. Se agora o cargo é de nível superior, será que faz sentido você não exigir, por exemplo, uma prova dissertativa? Veja, a maior parte dos concursos de nível superior tem uma prova dissertativa. Que consiste, às vezes, na redação, responder algumas perguntas. Então, é um questionamento. Não quero fechar. Será que nós vamos ter uma quantidade maior de matérias? Que também é outra consequência. Olha, eu acompanhei, por exemplo, a PRF. Que antes era nível médio. Depois passou o ingresso a ser de nível superior. E a prova ganhou novas matérias. Ganhou até física. Será que não teremos consequências de entrar em novas matérias? Não digo matérias novas, mas... Do editar um pouquinho mais denso. O que o nível superior pode exigir. São perguntas que a gente tem que fazer. Eu estudaria, pelo menos você não tem nenhuma noção de redação. Pô, estude. Pior das hipóteses, você começa ali e depois termina num pós-edital. Mas eu acho interessante. Raciocínio lógico-matemático, algumas coisas mais complicadas. Talvez seria interessante também. O que você acha de toda essa discussão? Deixa aqui nos comentários. E... Bora estudar, pessoal! Tchau! Tchau!